Vou chamar sua atenção para esse caso agora, uma briga ontem à noite por causa de pão em uma loja de conveniência de Rio Preto terminou em muita confusão e quando eu falo isso é exatamente isso, viu meu amigo? Um homem invadiu o local com uma caminhonete e atropelou um motociclista. Tudo foi registrado pelas câmeras do circuito de segurança e eu te mostro agora. Esta imagem do circuito interno de segurança mostra o suspeito possivelmente discutindo com a vítima. Na sequência, os dois começam uma agressão física pelo lado de fora da loja de conveniência, que fica no bairro São Deucleciano, em Rio Preto. A briga foi contida por funcionários e pessoas que estavam no local. Logo em seguida, o agressor entrou na caminhonete e atropelou o motociclista que estava em cima da moto. O veículo invadiu a loja de conveniência, que ficou com o vidro totalmente destruído. A vítima caiu, mas não se feriu. Depois de toda a confusão, o homem fugiu, mas deixou o celular dele na conveniência, que foi apreendido pela polícia. Essas fotos mostram o estrago causado pela briga, que segundo testemunhas, teria começado por uma discussão na fila do pão. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e a polícia procura agora pelo agressor. Isso é reflexo da intolerância, da falta de amor ao próximo. Por qualquer motivo, tudo vira aí uma grande confusão e acaba tendo esse desenrolar, um desenrolar absurdo. Se tiver como voltar mais um pedacinho, só o trechinho ali do momento inicial, para a gente mostrar para quem está em casa e quem não acompanhou, aí estava tudo tranquilo, né? A movimentação ali, eles começam com a discussão. Começa o bate-boca, dedo na cara. Então o homem vai lá, parte para cima ali daquele ciclista do lado de fora, já tem a primeira parte do quebra-pau, né? Como diz aí na linguagem. Os frentistas chegam para tentar evitar problemas. E na sequência, pessoal, tem um momento mais trágico, né? O motociclista está tentando ir embora tudo tranquilo e é atingido. Aí eu te pergunto o seguinte, olha só esse funcionário que não tinha nada a ver com a história. Por pouco não foi atingido. Numa dessas, atinge, passa por cima, mata um inocente, mata um trabalhador por conta de uma desavença. Tem que realmente colocar aí na mão, na consciência e parar, pensar duas vezes antes de ser valentão, antes de querer arrumar confusão na rua, porque isso realmente é muito complicado.